A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas tenho que trabalhar, porque eu não posso parar Assim não dá pra ficar, cada palavra cantar Assim, o céu tem que nos ajudar Eu preciso trabalhar Isso, viu? Temos um aviso pra dar Há um feitiço de música em Swellview Meu nome do meio é Debbie Ninguém liga, Merck Há um feitiço de música em Swellview Dá-me tão medo E de bem que os pobres me salvam Mais uma notícia agora Uma mulher está grávida, mas não do jeito que você acha Interrompemos esse programa pra mim Cidadãos de Swellview Sou eu, o Franklin e o rei Não sei se perceberam Há um feitiço de música que eu lancei Nem fui eu, de nada Porque é assim que deve ser Tenho controle de todas as caixas Com uma frequência especial E agora a cidade está genial Está musicalmente genial Igual a mim Tchau, 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 valeu Oh, não O que eu perdi?